O prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é um reconhecimento aos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública. É um sonho você ver mais de trinta por cento dos prefeitos do Brasil participando do prêmio Prefeito Empreendedor. Estamos fazendo um Brasil que o Sebrae pode ajudar a transformá-lo. A primeira etapa do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor reuniu em São Luís os prefeitos destaques em todo o Maranhão, tendo como vencedora na categoria empreendedorismo na escola com o projeto Educar para empreender. A Prefeita Linielda de Heldo, a única gestora da Baixada Maranhense. Categoria Empreendedorismo na escola, vencedor Lenielda Nunes Cunha Matinha. Vencendo a primeira etapa, a prefeita Linielda de Heldo partiu para Brasília, onde concorreria a etapa nacional com grandes nomes da gestão municipal brasileira, tendo o Maranhão se destacado entre alguns estados, com a prefeita Linielda de Heldo vencendo também a etapa nacional. Nós precisávamos entender a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do nosso município. Nós instituímos a educação empreendedora em toda a rede municipal, do primeiro ao nono ano. No município de Matinha existe uma lei instituída em que o empreendedorismo, ele é componente curricular, da matriz curricular da nossa rede de ensino municipal e alunos do primeiro ao nono ano, eles têm esse ensino, eles têm uma gama de conhecimento que ao longo dos anos só aumenta, só fortalece, só faz com que eles disseminem a cultura do empreendedorismo no município de Matinha. Após Linielda de Heldo vencer a etapa nacional, ela e a comitiva que esteve consigo em Brasília foram recebidos em uma grande manifestação formada por amigos e companheiros no município de Matinha. Demonstração de carinho e agradecimento à prefeita empreendedora e vencedora. O nosso município conquistou um espaço no território nacional. O Brasil hoje conhece Matinha, a sociedade brasileira hoje conhece Matinha e os matinhenses hoje aplaudem a nossa cidade. Então está de parabéns a prefeita, está de parabéns o SEBRAE pelo trabalho desenvolvido no nosso município, os professores, a educação, os alunos, tá? Estão de parabéns. A conquista é um mérito de toda a gestão que trabalha incansavelmente pelo desenvolvimento do município, em especial a sala do empreendedor, que vem desenvolvendo ações em parceria com as demais secretarias para fomentar o empreendedorismo no município. O empreendedorismo faz parte desse processo de transformação do nosso município e que esse prêmio que a gente está aqui segurando na mão faz parte da história de muita gente que lutou e que não desistiu. E hoje eu me sinto muito, muito feliz de fazer parte dessa história com pessoas que se comprometeram para a gente chegar com esse resultado. A Secretaria de Educação que transformou Matinha em um modelo de educação empreendedora para todo o Brasil. Educação que gera emprego, renda e oportunidades que vem transformando vidas dentro e fora da sala de aula. Matinha, nós conseguimos juntamente com os professores, que eu quero agradecer de uma forma especial os professores que foram os pioneiros, 25 professores que conduziram, que capacitaram os demais professores e os alunos, que esses alunos fizeram a transformação, que os nossos alunos eles são o protagonista de tudo que está acontecendo, de toda essa revolução em nossa cidade. Esse prêmio não é somente da secretária, mas é de toda a população matinhense, porque todos foram presenteados com este projeto e fazer parte, produzir este projeto, só nos faz ser privilegiados, porque o SEBRAE nos proporcionou esse momento grandioso. Parabéns a toda a equipe de professores, gestores e coordenadores. Esse resultado é de todos nós. Obrigado.